Olá, meu povo! Já viram aqueles vídeos que as blogueiras fazem mostrando o que tem na minha bolsa? Então, blogueira e artística que sou, eu vou mostrar pra vocês o que tem no meu estojo, que é muito mais legal do que o que tem na minha bolsa, no caso. Vou começar mostrando o próprio estojo, que eu ganhei da Criar BH. Além desse estojo, ela me deu vários outros produtos personalizados, mega fofos, mas o que eu mais amei, sem dúvida, foi esse estojo, olha. Tem meu nome, minha inicial, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar lá o que tem aqui pra vocês. Eu não sou uma pessoa muito organizada, assim, na vida, então aqui tem de tudo, né? Nem seria necessário ter tanta coisa, mas pra vocês é mais legal, porque daí eu mostro bastante coisa. Vamos começar então por essa lapiseira da Bic, lapiseira 05, que é a que eu mais uso atualmente. Temos também essa caneta branca da Sakura, Sakura, não sei como vocês falam, que é a Jelly Roll. Quem me indicou essa caneta foi a Dessa, por exemplo, no Instagram e dela pra vocês. Gente, é a melhor caneta branca que eu já usei na minha vida, ela pega super bem. Temos aqui também esse marcador da Tombol. Eu nunca sei falar Tombol, mas eu acho que é isso mesmo. Eu comprei lá na Haikai, que ele, ó... Deixa eu pegar aqui um papel preto testando. Que é o marcador rosa Mara, que eu uso pra caramba também, e ele tem duas pontas. Tem essa e essa aqui, pequenininha. Ele custou acho que uns 18 reais, não é muito caro, também não é muito barato. Temos aqui também essa caneta finalizadora da Faber-Castell, Fine Pen. Não sei a numeração dela, 04. Pronto. Ó, ponta ultra fina. Que eu gosto de usar pra finalizar meus desenhos, mais especificamente na parte de texto. Ó, ela é bem boa. Ai, caralho, sem tremer a câmera. Ela é bem fininha, solta bastante tinta. Temos aqui também essa caneta Posca. Imagina que vocês já conheçam a Posca, né? Aquela caneta famosa, porque você consegue escrever no papel, na parede, na mesa, na cadeira. Em tudo que você quiser, ela pega. Às vezes você tem que... né? Tem todo o jeitinho de usar. E olha, a ponta dela é maleável, que é pra poder descer a tinta. Gente, não repara, tá? Eu tô sempre com a mão assim, tipo suja, de marcador, de tinta e tal. Ó. Tá vendo? Ela solta tinta pacas. Por isso que ela pega em todos os lugares. Eu tenho sempre uma no meu estojinho, porque, sei lá, às vezes me dá louco, eu quero escrever, desenhar em algum lugar. Que não é papel. E eu gosto de usá-la. O que mais? Temos aqui também grafite 05 da Faber Castell. Essa caneta aqui também veio junto com esse estojo da Criari BH. Maravilhosinha. É uma bique, só que, né? Tá com uma capa dourada. Rica. Rica! Mais uma da Faber Castell. Essa aqui eu mostrei também no meu vídeo testando marcadores. Era um marcador que tem a ponta maleável. Ela veio no estojinho com mais cinco cores. São seis cores no total. Aliás, são seis... Seis tons de cores. É isso? São seis tons. Tipo assim, tem do preto até um cinza clarinho. Entendeu, né? E essa aqui é a preta, 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 que daí eu gosto de deixar no meu estojo. Mas olha, ela é bem legal, porque você pode fazer traços grossos, traços firmes, pela pontinha ser maleável, sabe? Ó. Gosto muito dessa caneta. Temos aqui também uma Magic Color preta. Magic Color já mostrei pra vocês, né? Acho que é a caneta marcador mais barato, de linha profissional, né? Acho que é o marcador mais barato que tem. Tem todos aqueles programas que eu já comentei com vocês, de que às vezes a ponta tem uma cor bem diferente do que fica no papel. Mas o preto é o preto, né? Ele fica preto mesmo. Aqui temos outra caneta Bic da Criari. Que essa aqui é prata. Essa aqui é mais rica, né? Mas essa aqui é bonita mesmo. Temos também essa caneta que eu nunca usei. Eu nunca usei porque eu comprei... Aliás, que eu ganhei faz pouco tempo. Quem me deu foi a dessa, que foi a mesma que me indicou essa aqui. A gente saiu um dia pra comprar essa, né? E aí... Ela tava com essa aqui na bolsa, eu testei, gostei. Ela falou, ah, quer pra você? Eu falei, ah, quero, amiga. Obrigada. Mas ela é uma caneta de finalizar também, ultra fina, olha. Bem fininha. Ela não tem número, eu acho. E ela é boa pra escrever também, sabe? Não sei se vocês acham bem gostoso escrever com caneta fininha. Cadê? Nem sem marca, não tem nada. Não, isso aqui. Não usei ainda, mas tô deixando no meu estojo justamente pra poder usar. Aí temos aqui uma série de pincéis. Opa, deixa eu mostrar, né? Olha, todos meio fojinhos. Gente, isso daqui é uma vergonha, mas vamos lá, um de cada vez. Esse aqui é o que eu mais uso. Eu até mostro bastante pra vocês, né? Que é o da Tigre. O mais fininho da Tigre, que ele é mega barato. Aí, vejam só vocês, que um belo dia eu tava usando um desse aqui e aí ele quebrou bem aqui, ó. Tipo, pá, caiu. Aí eu falei, fodeu. Aí eu procurei pra ver se eu tinha um outro pincel em casa e eu achei esse aqui. Só que ele é mais grosso, ele deve ser tipo esse aqui, ó. O que que eu fiz? Fui lá e cortei pra ele ficar fininho. Aí ele ficou horrível. Mas ele funcionou bem até eu comprar esse. E aí, sei lá, por conta desse quebra galho, dessa homenagem, eu deixo ele no meu estojo. Porque eu acho que ele merece, ele é um guerreiro, entendeu? Aí eu deixo também esse aqui que é mais grossinho, que é da Tigre também. Só que é uma linha profissional, talvez. Não sei, porque ela é de outra cor, né? Esses aqui, eles vieram naquele estojo que eu mostrei pra vocês, de testando materiais. Que esse aqui é um dos mais finos, se não é o mais fino do estojo. E esse é um médio. Na verdade, vocês podem reparar que eles são bem parecidos com esses dois que eu tenho. A diferença é que esses aqui, eles são bem moles, olha. Bem moles. E esses aqui da Sinoart, que vieram no estojo, eles são mais durinhos, ó. Não sei se dá pra perceber em vídeo, né? Mas eles são mais firminhos. Então, dependendo do detalhe, eu prefiro fazer com eles. Dependendo do acabamento que eu quero, né? Mas enfim, eu gosto de levar esses todos no meu estojo. São os que eu mais uso na vida também. O que é mais? Aqui, minha borrachinha top. Aquela borracha clássica, né? Da escola. Eu gosto dela porque ela é, tipo... Não manja o papel, sabe? Dá pra usar ela também em vários lugares. Dá pra usar na parede, enfim. Eu gosto muito de usar ela pra apagar esboço. E aí, quando é pra apagar detalhe, como meus desenhos não são muito grandes, eu uso a borracha da coisa mesmo, da lapiseira. Que é aquela mais dura, né? Tipo, apaga melhor. Mas no geral eu uso essa aqui bastante. Temos também minhas canetas de finalizar, né? Que eu falo bastante delas pra vocês. Que são as da Staedtler. Que eu tenho uma 01 e uma 005. A 01 é pra, né? Eu quero um traço mais grosso. E a 005 é o traço mais fininho. Eu costumo usar mais nos olhos. Ou pra fazer fio de cabelo e tal. E essa aqui eu uso no geral. E essa aqui, gente... Ai, gente. O Guilherme da Fábrica Cetá vai me matar. Ele me indicou essa, que é tipo a nova dessa, né? Porque essa aqui acho que nem vende mais. Foi descontinuada. Mas o que acontece? Ela é tipo essa. Nova. Só que ela tá velha. Então eu já usei ela pra caralho. E por isso ela tá... Dá pra ver que a ponta tá... Ó. Dá pra ver que aconteceu com a ponta? O que eu fiz com ela? Então. Aí o que acontece? Ela é ótima quando eu quero usar um traço mais grosso. Porque como ela tá torta, ela fica grossa, entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo a diferença? E aí ela ficou muito macia, porque ela tá velha. Tipo, é a mesma caneta. Só que essa tá velha. Bem velha. Bem velha. E essa tá novinha. Aí eu gosto de usar ela pra fazer assinatura. Sacou? O ponto é ultra fina, não mais, né? E aqui temos, por último, uma caneta Bic básica, né? Que acho que todo mundo tem que ter uma na vida. Essa aqui é azul. Sei lá, eu uso pra, né? Na vida, assinar coisas. Que agora eu sou uma pessoa adulta, né? Adultos assinam coisas assim. E aqui a gente tem várias sujeiras, né? É isso que tem no meu estorzinho. Olha quanta coisa não cabe, né? Ficou passada. Basicamente são as coisas que eu mais uso, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o nome de todos os negócios aqui na descrição. Beijo. Tchau. Se inscrevam no canal. Comentem. E é nóis.